Quem não conhece o chapéu de couro, gente? Uma planta amplamente utilizada na medicina caseira em todo o Brasil há séculos. Esta aqui, uma planta aquática ou paludícula, melhor dizendo, ela cresce na verdade nos pântanos e produz essas folhas super coriáceas que a gente chama de chapéu de couro, porque tem a forma de um chapéu e tem uma estrutura coriácea. E também produz flores durante um período de primavera e até verão, flores intensamente, como estão vendo aqui, flores brancas. E, portanto, é uma planta que pode ser utilizada em paludários dentro de um jardim, mas esta aqui ser possível sempre no lodo, porque ela prefere mais esta condição. Lógico que ocorre sempre o ataque de alguns insetos que furam as folhas, mas nada de causar qualquer problema para o desenvolvimento da planta. Ela pertence ao generalismatácea e é conhecida cientificamente por equinodoros grandifloros. Mas existem muitas espécies, talvez umas 25 ou mais espécies de várias formas. Todos são geralmente chamados de chapéu de couro. Então, esta aqui é o que nós cultivamos aqui, mas temos outras aqui também. A altura dela não é muito grande, ela produz um sistema de rizomas, ou melhor dizendo, de túberas muito grandes na base, é muito difícil arrancar. Então, quando ela já cresceu muito, já está velha, o solo fica realmente coberto desses rizomas. E se pisa ali, se pensa que está pisando em cima de pedras. Bom, aqui nós apresentamos porque ela, além de ornamental, além de medicinal, de largo uso na medicina caseira, ela pode ser também utilizada nas estações de tratamento de esgoto para filtrar o esgoto, nos jardins biofiltrantes, porque ela tolera essa condição de umidade alta e produz uma ótima biomassa. Então, as folhas podem ficar dessa altura aqui até, quando você tem bastante nutrição, como é dentro de um ambiente de tratamento de esgoto. Ela tem uma estrutura da folha bastante reticulada, né? As nervuras, você olha assim, parece quadradinhos, a rede de nervações que existe nas folhas. Mas o pessoal, inclusive, hoje se comercializa já com folhas para chá, né? Você pode encontrar isso no mercado, até nos supermercados, para utilização. É o famoso chapéu de couro. Aliás, já existe até uma bebida, uma bebida, um refrigerante no Nordeste, com o nome chapéu de couro. E tem uma outra que mistura guaraná com chapéu de couro. Portanto, ela é utilizada amplamente. Portanto, é uma planta punk. Ela pode ser utilizada como chá, né? E mesmo como um chá de uso diário, por exemplo, sem problema. Mas como eu falei, o chá é utilizado principalmente com o uso, com fins medicinais. Então, essa é mais uma opção para jardins, paludículas a pleno sol, gente. Essas plantas não crescem na meia sombra ou na sombra. A pleno sol. A pleno sol.